O amor de rola rei de canaia O amor de magalheiro ia se animar Tomar uma brincada com alvoazá E olhar pra maria e se arrumar O amor de magalheiro ia se animar Tomar uma brincada com alvoazá E olhar pra maria e se arrumar La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Cabelo, de cabelo, e rabio chora Vem pra atender quem quer cobrar Vem pra atender quem quer cobrar Vem pra atender quem quer cobrar A vida em casa e dinheiro vale a zalman Não vou embora e devo te mudar Se achar do Duaslávio é se arrumar Falou pro calga, a roupa capa de ar Aqui, 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 aqui Pasu pro calga Fazendo floreio pra gente dançar Tinha zé com a minha tessina, fazendo renda Ô burro fora do peito lá Olha que tímida, só podemos no piano da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tinha zé com a minha tessina, fazendo renda Ô burro fora do peito lá Oh, gente!